Talvez que eu morra na praia Cercado em perto de banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu banho Talvez que eu morra em tracades No meio de uma prisão E que o mundo além das grandes Venha a esquecer as saudades Que roia em meu coração E que o mundo além das grandes Venha a esquecer as saudades Que roia em meu coração Talvez que eu morra de um tiro No castigo de alto desejo E que a mercê desse tiro O meu último suspiro Seja o meu primeiro beijo E que a mercê desse tiro O meu último suspiro Seja o meu primeiro beijo Talvez que eu morra em tracades Talvez que eu morra em tracades Talvez que eu morra em tracades Música Onde a morte é natural Música As mãos em cruz Sobre o peito Nas mãos de Deus do tracado Mas que eu morra em Portugal Nas mãos a Deus sou perfeito Nas mãos de Deus tudo aceito Mas que eu morra em Portugal Obrigado